Meu amigo, não mexa comigo hoje não, tu é doido, daqui pra domingo eu fico doido É o Fabinho original A mãe de bala Sabe o meu parceiro Pedrinho Vilarinho A mês com cobrança, distribuidora tanta Diego Costa, Times Burger, RT Estuda, Jota História Olha a minha seleção aí Bate continência, resenha, futebol clube, pesadelo da concorrência Meu time é pressão, os melhores tamo aqui Resenha, futebol clube, o maior de que me tira Piauí Quando entramos em campo a vitória já é certa A gangue do cabelo azul sempre fazendo festa Então respeita o papai da cidade Resenha, futebol clube, só tem os craque Resenha, futebol clube, só tem os craque Respeita a minha seleção Resenha, futebol clube, com a gangue do Nogueirão Com a minha seleção, não tem zum 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 Resenha, futebol clube, é a gangue do cabelo azul Respeita a minha seleção Resenha, futebol clube, com a gangue do Nogueirão Com a minha seleção, não tem zum 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 Resenha, futebol clube, é a gangue do cabelo azul Olha a minha seleção aí Bate continência, resenha, futebol clube Pesadelo da concorrência, meu time é pressão Os melhores tamo aqui, resenha, futebol clube Maior de Bimeira, Piauí Quando entramos em campo, a vitória já é certa Gangue do Cabelo Azul, sempre fazendo festa Então respeita o papai da cidade Resenha Futebol Clube, só tem os craques Resenha Futebol Clube, só tem os craques Respeita a minha seleção Resenha Futebol Clube, comandando Nogueirão Com minha seleção, não tem Zuzuzum Resenha Futebol Clube, é a gangue do Cabelo Azul Respeita a minha seleção Resenha Futebol Clube, comandando Nogueirão Com minha seleção, não tem Zuzuzum Resenha Futebol Clube, é a gangue do Cabelo Azul M, 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 K no Vitor